A transformação de seis tálias de água em vinho num casamento que participava aqui na sinagoga. Temos na fachada a Virgem Maria por acima do Salvador, o único alugar no mundo. Por quê? Vamos ler os evangelhos e vamos compreender. Aqui, no lado, vamos ler os evangelhos. Talha no seco primairou. Talha no seco primairou. Mas lá embaixo, onde se encontrava a sinagoga, trouxe uma talha muito mais grande. Essas duas toneladas, então, se você quiser fazer um vídeo, você pode fazer um vídeo. Mas a televisão diz que é uma das seis tálias. Tiramos a fotografia e descemos por aí. Talhas do século primeiro. Talhas do século primeiro. Estamos aqui na ala central da Igreja Encanada Galileia, que evoca o primeiro sinal de Jesus Jesus Cristo, que deixo-me lá grindinho Se encontrou aqui no lugar onde se encontrava, a sinagoga Segundo a tradição, é uma das seis talhas, mas pesa duas toneladas Fica a pergunta, mas se encontrou aqui, na sinagoga Aqui vemos restos da igreja do período bizantino, que foi todo destruído pelos persas em 1614 Vamos subir pelo outro lado e vamos ter restos da igreja dos cruzados, destruída por Saladino Obrigado 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 Obrigado